Música Bem vindos ao mais do Pé do Presto No programa de hoje vamos fazer um jogo rápido Para 3 edições da Marvel 3 encadernados lançados Recentemente, acho que comprei nessa semana mesmo Que foi Aranha Gedon, o prelúdio para o Aranha Gedon A nova saga do multiverso Arachnidium, segunda edição Do Coisa Tachumana e Wakanda para sempre, Wakanda Forever Que foi lançado agora Também nessa última semana Vamos lá Começando por Aranha Gedon Aqui a gente tem as edições 1 a 4 De Edge of Spider Gedon E Superior Octopus nº 1 Que consiste essa saga Alguns anos atrás a gente teve o Aranha Verso Uma reunião de vários Do multiverso Arachnidium A gente conseguiu conhecer várias versões Do mesmo Peter Parker Não necessariamente era o Peter Parker Várias versões de Homem-Aranha Resolvendo um problema De assassinos cósmicos Que comiam o Totem da Aranha E agora esse multiverso é mais uma vez ameaçado E os heróis tem que se juntar mais uma vez Nessa edição, como é um prelúdio Os personagens estão sendo reunidos Mais uma vez E aí a gente tem algumas histórias bem bacanas Eu acho que dos vários que são apresentados aqui A gente tem o Punk Aranha Depois Uma Aquela aranha que até apareceu no universo do No desenho No desenho do começo do ano Do Aranha Verso Que é a Penny Parker Com o seu robô Aranha Depois A história número 3 É de um Homem-Aranha mais infantil Com o seu tio Aranha Também com superpoderes Todas Cada história tem um roteirista diferente Um desenhista diferente E por último a gente tem Um universo Onde o Norman Osberg Foi mordido por uma aranha E ele é um tanto quanto Violento Bem, o Norman Ele acho que vai ser sempre um vilão Não importa o universo que ele está E ele que é o Aranha desse universo O herói no caso Seria o Duende Verde Que é o filho dele São histórias bem legais Nem todas Nem todos esses personagens Vão ser É Revisitados Nessa saga do Aranha Verso Que deve ter Pelo menos Mais uns 2 ou 3 encadernados E fechando o encadernado A gente tem A edição número 1 De uma nova mensal Do universo Araquimídio Que é o Octopus Superior O Dr. Octopus Depois daquela passagem Dentro da cabeça do Peter Ele teve algumas Experiências interessantes E agora é um momento De redenção Depois de um breve Passeio pela Hidra Na saga Império Secreto Aqui ele está em São Francisco Tentando tocar Uma nova vida De uma forma Bem diferente Gostei bastante Desse Octopus Eu quero muito Continuar a ler As histórias dele E pelo que eu li Nas solicitações Da Panini Naqueles ISBNs Vazados O Aranha O Octopus Superior Vai ter uma revista Vai ter pelo menos Um encadernado Espero que tenha continuidade É uma história Realmente bem legal Aqui é uma reapresentação Do personagem E ele está enfrentando Alguns Alguns esqueletos Do passado dele De uma forma Interessante O Octopus Ele mantém aquela Soberba toda De um ser superior Mas ainda assim Ele quer fazer o bem Me lembrou muito A relação Que a DC estava fazendo Do Lex Luthor Como um herói Como um novo Super herói Entrando para a Liga da Justiça E tal Mas aqui ele é mais Bem explorado Ele ganhou um título próprio E outro personagem Que eu gostei desse Universo Aracnidia É o Punk Aranha Um universo A história é focada No Punk Aranha Fugindo do Kang O Conglomerador O Kang é um viajante No tempo Que vive em 2099 E tem o direito Sobre todos Toda a franquia Do Homem-Aranha Naquela época E aí ele volta no tempo Para tentar pegar E colocar na sua coleção O original E vender assim No futuro De uma forma Bem capitalista O Punk Aranha Lutando contra o capitalismo Foi bem divertido É bem engraçado A história Vamos ver como isso vai se desenvolver Na saga do Aranha Verso Como esse personagem Vai conseguir se desenvolver Nessa nova saga do Aranha Verso Aranha Gedon No final da edição No final da edição que a gente tem Sabe exatamente o que vai acontecer Os primeiros passos Do porquê da reunião Desses personagens Legal Aranha Gedon Tem potencial Pelo menos para ser divertido São vários roteiristas São vários roteiristas Que trabalham aqui Mas o Crisus Gage Que faz o superior O Octopo superior Bem Depois continuando no multiverso A gente vai para Coisa e Tocha Humana Volume 2 Aqui o Coisa e Tocha Humana Continuam na sua busca Pelo Reed e pela Sue E os filhos dele Estão perdidos no multiverso Um roteiro do Chip Zadarsky E a gente tem as edições 7 a 12 Do Marvel 2 and 1 E a edição anual Na edição anual A dupla ainda está Com o Dr. Destino Não, o Dr. Destino Bonzinho Aquele com a roupa do Homem de Ferro E aquela outra personagem Que surgiu Para tentar ajudar todo mundo A resgatar O Senhor Fantástico A Mulher Invisível No multiverso E a história vai se desenvolver De forma a gente Descobrir um pouco mais Sobre as motivações Do Dr. Destino De porque que ele Resolveu Salvar as pessoas Ele tem uma Soberba Aparecida com o do superior Do Octopo superior Ele se acha Mais importante E mais Inteligente Do que todo mundo Mas ainda assim Ele tem Dentro dele Uma necessidade De salvar as pessoas Ao invés de dominá-las Eu acho bem legal E colocar os dois Colocar o Octopo Com o Dr. Destino Numa mesma equipe Ou pelo menos Numa edição Para os dois conversarem Talvez seja interessante Não sei se a gente vai ver Mas são coisas Que me remeteram agora Lendo as duas edições Ao mesmo tempo A gente descobre Que o conselho Dos Reads Ainda existe O conselho Multiversal Dos Reads Ainda existe De uma forma Um pouco diferente Mas ainda existe Seis últimas edições Desse título Vou manter Principalmente O Tocha Humana E o Coisa Dentro desse universo Agora já Completamente Sem poderes Gostei Gostei da relação Dos dois O Chip Zidarsky Como roteirista Ele é um roteirista Recente Para mim Eu não tenho Não conheço Tantas produções Desse Desse autor Mas tudo que ele Vem trazendo É de uma forma Bastante interessante Bastante envolvente Ele sabe Trazer Elementos diferentes De ação De aventura E o relacionamento Dos personagens De uma forma Que se destaca No meio De vários De vários autores Gostei bastante E aqui a gente vai ver O caminho Para o retorno Do verdadeiro Quarteto Fantástico Acho que vale a pena Ler as duas As duas histórias Os dois encadernados Vale a pena ir atrás E agora fechando Com Wakanda Forever Wakanda para sempre Eu comprei a edição Porque eu descobri Que ela é uma edição Fechada Ela funciona mais Para apresentar Essas personagens Que a gente já conhece Mas apresentar Para um futuro Para futuros títulos Próprios Para futuros títulos Sobre as Dora Milage Sobre a Shuri Que saiu E outros Que Wakanda está crescendo Dentro do universo Da Marvel Aqui a gente tem Uma história Que vai premiar As revistas Wakanda Forever Amaze Spider-Man X-Men E Avengers Além da Black Panther Anual Número 1 Dessa última leva Porque todo ano Tem uma Ano 1 Porque zera As edições A história principal Que é essa Que permeia Essas três personagens E justamente Ela funciona Como apresentação Porque é uma história Só Trazendo títulos Do Homem-Aranha Do X-Men E dos Vingadores Elas tem o roteiro Da Nedi Okorafor Não conheço Ela Mas ela traz Uma história Bem meia boca Basicamente As Dora Milaje Elas estão Atrás da Náquia Uma Dora Milaje Que se desprendeu Do grupo E agora Se transformou Numa vilã E ela está Atacando Nova York Com essa Gosma roxa Que pode ser controlada Com tambores Essas coisas A gente vai ver Várias Incursões Atacando a Náquia E ela conseguindo Escapar De uma forma Ou de outra É uma história Que remete Muito àquele tempo Dos Marvel Team Up Do Homem-Aranha Mesmo Onde as histórias Eram bem fraquinhas Normalmente Era um roteiro único São 100, 50, 200 edições Com o mesmo roteiro Só mudando a skin Do personagem Que ia se encontrar Nesse caso É basicamente A mesma coisa Com um pouco Do aprofundamento De quem é a Náquia De como ela se transformou Numa Dora Milaje Mas não justifica Três edições Então acho que foi bem Bem fraca A história No final A gente tem Essa edição Do Pantera Negra Anual E na Pantera Negra Anual Tem mais páginas E são três Três histórias A principal Se passa No presente Tem o Soteiros do Christopher Priest Que vem trabalhando Já faz tempo Com o Exterminador E eu já não gosto Embora um monte de gente goste Pessoalmente Eu não curti Os roteiros Do Christopher Priest Então A minha interpretação Sobre essa história Pode estar Pode não Não corresponder A da maioria das pessoas E duas histórias menores Uma num passado alternativo Com o Don McGregor E outra num futuro alternativo Com o Reggie Ridley Bem A história Do presente É com o Mike Perkins E a gente vai ver Um agente secreto Sendo Questionado Sobre a morte De um diplomata Wakandano E bem As desventuras Que ele passa Para sobreviver Até ele ser Preso As histórias Eu achei a história Bem fraquinha Bem Qualquer coisa Não achei ela divertida Ela dá um A caçada continua Quer dizer Isso aqui é só um prelúdio Para o que vai vir Na revista do Pantera Negra Seja ela qual for A história que se passa No passado É uma história Mais triste O desenho Do Daniel Acuna E é o Tchala Sofrendo pela morte Da Monica Lini Aquela primeira Namorada dele Do De fora De Wakanda Depois que ela Ela acaba morrendo De câncer E tal E aqui ele Sofrendo com isso E tendo Passando Pelo processo De aceitação E a história Mais legalzinha É a menor Também Chama O Futuro é Negro Parte 2 Ela vai dar continuidade Ao Futuro é Negro Parte 1 Que foi uma história Que saiu na Black Panther Uma história backup Que saiu na Black Panther Anual De novembro Se eu não me engano Foi a de dois Noventa e oito Dois mil Alguma coisa Assim O roteiro é do Red Rudling E os desenhos Do Ken Lashley E aqui a gente vai ver O Tchala Contando para a neta dele Como ele se transformou No grande mestre Senhor do mundo Sem querer Mas ele acaba se envolvendo Em várias batalhas E matando Algumas pessoas Chave Nesse universo Até tem o número Da Terra Eu fui procurar Na Marvel Database É oitocentos E alguma coisa Então Como eu disse Ela já foi mencionada Numa outra Num outro Black Panther Anual E foi a historinha Assim Mais divertida Mas tem Pouquíssimas páginas E é isso Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o chapéu do Presto Me sigam no Instagram No arroba Presto Gaudio E comentem Se vocês leram Alguma dessas histórias Querem ler O que vocês acham Do Aranje Don Da Volta do Quarteto Fantástico Do Wakanda Forever E Bem Comentem aqui A gente conversa os comentários Até mais E bons quadrinhos Pode Markay Isso É Você Obrigado.